O que é que assiste o meu canal? Tudo bom com vocês? Espero que sim! Este é o canal Wellington Jr. Assisibilidade trazendo para vocês mais um vídeo aqui Hoje mais uma gameplay e a mais uma regravação para vocês Hoje mais uma gameplay para o jogo Super Shot O jogo de disparo muito tome, beleza? Bom, antes eu quero pedir desculpas aí, vocês devem estar estrelas nessa voz O que está acontecendo com essa voz sua, que não está 100%? Pois é, gente, eu estou me recuperando de uma gripe que eu peguei Então, por isso que eu fiquei tanto tempo sem gravar aí Até um inscrito aí perguntou, não está sumido o canal, não sei o que, pá Falei, não, não é sumido, a gente tem que estar bem para poder gravar E eu decidi gravar hoje para vocês mais uma gameplay Hoje para o jogo Super Shot Então, vamos lá para a nossa gameplay de hoje Eu vou aqui pegar o jogo Vamos lá Desculpa minha voz Antes eu vou falar do que é o jogo O jogo é um jogo de disparo É um jogo de disparo em mísseis Nós vamos disparar em mísseis que tentam invadir a terra A nossa base O jogo é composto de seis níveis Tem três níveis de dificuldade Fácil, médio e difícil Basicamente nós vamos ouvir o mísseis no centro, na esquerda ou na direita O que nós temos que fazer? Já falo também nas teclas de jogo Quando ouvirmos um mísseis na direita, temos que pressionar a seta para a direita Quando ouvimos um mísseis no centro, temos que pressionar a seta para cima Quando ouvimos um mísseis na esquerda, temos que pressionar a seta para a esquerda Então, quando ouvimos para a direita, seta para a direita Quando ouvimos no centro, seta para cima Quando ouvimos na esquerda, seta para a esquerda No nível difícil Depois de dispararmos cinco mísseis Temos que voltar a recarregar a nossa base Para recarregar é com a barra de espaços Ok? Também, no nível fácil Se você, vamos supor que o mísseis está caindo Se você apertar errado, dá tempo de você voltar Vamos supor que o mísseis está caindo para a direita Se você apertar esquerda e depois direita, dá tempo de você corrigir o erro No nível difícil e no nível médio, não Se você errar, já era Cada vez que ele cai na terra, ele leva junto uma vida sua O jogo você começa com cinco vidas, se eu não me engano E você pode ganhar uma vida adicional depois Algum bônus Mais teclas S diz a pontuação H diz o nosso record atual E letra L diz o número de vidas que temos Então, ouvimos na esquerda Seta para a esquerda No centro, seta para cima Ouvimos na direita, seta para a direita No nível difícil Somente no nível difícil Recarregamos os mísseis com a barra de espaços No menu principal, seta para cima Para abaixo do caminho das opções Enter, seleciona uma opção Iniciar um novo jogo Iniciar um novo jogo é para começar um jogo novo Testar alto-falantes Testar alto-falantes Ele faz exatamente o teste de alto-falantes Enviar pontuação para Lworks.net Enviar pontuação Aqui acho que nem funciona mais, mas é para você enviar a pontuação para o site Sair Sair é auto-explicativo, né? Sai do jogo Vamos testar os nossos alto-falantes Iniciar testar alto-falantes Enter Testando alto-falantes Esquerdo Direito Direito, ok, está bem calibrado Vou em novo jogo Iniciar um novo jogo Iniciar um novo jogo eu vou dar Enter Escolha a dificuldade Fácil Fácil Médio Médio Difícil Difícil Então, como eu falei no fácil, se você errar, você tem como voltar No médio e no difícil, não No difícil também Depois de darmos 5 disparadas com o míssel Temos que dar bar de espaço para recarregar a base Só no nível difícil, beleza? Vou pegar o fácil Médio Fácil Vou dar Enter e o jogo começa Seis níveis Seis níveis Eu falei Ouviu na direita Ó O que eu vou... Ó Está vendo? No nível fácil, se eu errar, eu posso voltar Dá tempo Se eu fizer com o tempo, eu posso voltar Ó Tá vendo, ó No nível fácil, eu consigo voltar No nível médio E no difícil, não Se não cair na terra, dá direto No nível fácil Não preciso dar barra de espaço No nível médio também, não No nível difícil, sim Porque depois que dispara 5 mísseis Temos que voltar a recarregar Com a letra S Diz a pontuação Com a letra H Seu record é 3 Diz o nosso record Com a letra L Esse número de vidros que temos Ó Barra de espaço não funciona aqui Porque volta a ser repetitivo, gente Aqui Só pode recarregar No nível difícil Esse barulho que passamos de nível 1.093 pontos E fica mais rápido Você entrar agora, ó Tá vendo? Se eu errar no nível fácil, eu consigo voltar No nível médio e o difícil, não Se eu errar, ele já cai na terra Vou deixar o link do GameSuite PC na descrição Porque esse jogo eu estou executado Através do GameSuite PC Através do GameSuite PC Apenas são E a cada vez que passa, fica mais rápido. 60, 2, 1, 5, 100, 51 pontos. Desculpa se eu não me escuro. Melveu 3. Bom, melveu 3. Como é que eu vou indo? Desculpa se eu não me escuro. Será que é só um jogo a gosto? Confio. Vocês estão servindo? É isso aí. Vamos lá. Melveu 4. 94, 620 pontos. Fica mais rápido, pessoal. E aí Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.